Ei, a radialista maravilhosa, nossa querida Paula, agora traz as novidades das músicas no quadro As Mais Tocadas da Rádio 92,7, o dia, trazendo sempre mais informações pra você. Fique ligado, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de falar do rádio na TV. Se liga na 92,7, bom dia, Vanuza, a todos os telespectadores e ouvintes da FM o Dia. Fim de semana especial é o Dia do Piauí. São 202 anos e hoje eu vou trazer algumas curiosidades do nosso Piauí pra você de casa. Vem conferir com a gente que o programa tá ótimo! Dia do Piauí, dia 19 de outubro. Como falar do Piauí e não lembrar das comidas típicas do Piauí? Carneiro, bode, leitão guiné, galinha, buchada, que bebo mole, munguzá, chá de burro, angu de milho, mão de vaca, panelada, não pode faltar na mesa do nordestino. Assim como não pode faltar também música. Vanuza, bom, hoje eu vou cantando um trechinho de uma música. Agora, você já se deparou com uma música internacional e você pensou, bom, eu conheço essa música no Nordeste e hoje eu quero trazer pra você uma música da banda Anjo Azul que traz uma versão da Kelly Clarkson, Because of You. Essa música internacional você curte aqui nos clássicos da FM o Dia, mas como um bom nordestino, é claro que a gente gosta das versões internacionais no formato forró. E a gente fecha com a música com a banda Anjo Azul e esse refrão que todo mundo conhece. Meu Anjo Azul. Um beijo e até a próxima semana. Meu Anjo Azul, agora sei que não vivo sem seu amor. Meu Anjo Azul, te coloquei dos meus sonhos, te carrego seja onde for. Meu Anjo Azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo. Meu Anjo Azul, por onde estás? Bota a voz do Rosília. Se liga na 92,7 toda sexta-feira, a gente tem um quadro com curiosidades e, claro, dicas especialmente pra você com a nossa querida Paulinha. Agora eu quero deixar algo bem marcante, que essas bandas que você vê muitas vezes sendo tocadas, elas vivem aqui dentro do estado do Piauí, sempre fazendo a diferença. E aí